O que é isso? A Andréia já chegou. Vou pedir pra ela 10 minutinhos. 10 minutos eu vou ter. Quem acordou pra fazer natação, gente? Tem alguém fazendo cocô. Quando você ouve o... Ai, minha filha, você tá falando... Ai! Ai! Acho que ela tá... Número 2. Enquanto faço unha... A gente joga um dominos. Tá 3 a 0 pra mim. Ah, tá. Mas você joga um dominó? Aí. É BX 0, eu 0, Mareça 1. Bora. E ó... Mas ó... Um pé com podologia é um pé, viu, meus amigos? Nossa senhora, arrasou, Andréia. E ó... As duas já estão aqui esperando a Tia Kelly. Ganhou bolo. Ganhou bolo. Que bolo? O que que você tá rindo aí? A Tia não veio hoje. Ela não veio. Mentira. Depois do dominó, vamos de... Quartinha tá difícil, né, Nê? Ou você quer banco imobiliário? Prefiro o... Quartinha tá difícil, né, Nê? Ué, você não tem compromisso? Quartinha complicada de jogar a tina, hein, Bi? E trem, como tá difícil. Mas também, quando volta, não é brincadeira, não. O que que você fez na escola hoje, Flo? O que que você fez hoje na escola? Futa. Flo? Amém. Amém. Ah, ridicando pro papai. O que? É amor, Flo. Tá, tá. Ali tem mais, né? Não, mas eu quero o seu. Me dá um pedacinho? O que? Abaixando a mão. Obrigado, viu? Quem é esse? Ai, meu Deus. Quem é? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Você é o menino gato? Quem é você? Lagatixo. Lagatixo. Ih, a Flo-Flo. Quem é a Flo-Flo? A gente. Quem você é, Flo-Flo? Eu sou assim. Não, você é a Corujita. O que que é isso? Deixa eu ver a maleta que você vai levar. Vem cá, mostra pra mamãe a maleta. Vem cá, ó. Pra mãe ver. Olha a maleta que ela vai levar, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o que que tem dentro da maleta. Lápis de cor? Vou mostrar pra vocês o que que tem dentro da maleta da Flo. Que ela leva pro parquinho. É lápis de cor? Não. É pão de queijo, biscoito de queijo. Vamos nessa. E ela manda tudo pra dentro do parquinho? Aí, ó. Divide, não divide? Vamos nessa. Eita, meus amores. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Olha esse mapa. Eu sou o preto. Meu objetivo. América do Norte e África. Eu conquistei África, América do Sul, América do Norte. Quase a Europa e quase a Ásia. A Sonsa quis ser boazinha no início. Tinha três contra um você aqui. E, pelo menos, eu fiquei em segundo. Porque, olha aqui. Não vou nem falar. A Maria só ficou só aqui. Sobeu uma partida. Ah, cola Nimi. Jogamos mais uma partida. Né? Jogamos mais uma. Porque a gente falou, ah. Eu falei, ah, vou dar chance pra outras pessoas ganharem. Tô brincando. Não deixava de fazer nada. Quem ganhou? Mas por pouco eu não ganhei, tá? Por pouco? Olha o que faltava pra você ganhar aqui ainda. A metade dá. A metade. Mais da metade? Ah, me dá um tempo. Meu Deus. Não, esse não. Guarda aqui. É o gloss que você... Me dá aqui. Olha isso aqui, gente. O pijama das peças. A outra. Cadê a outra? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Fussando. 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 Gente, tô saindo do escritório. Travou, menino. Tudo aqui atrás. Aí minha mãe tá aqui fazendo massagem. A avó tá desesperada que ela viu. Ela viu minha coluna travando na hora. O desespero que eu acumei. Flo. Vem que ajuda a mamãe. Vem. Aham, obrigada. Vizinha. Como é que é? Mamã vizinha. Ah, é? Bora de cinco minutos, né? Cinco minutos de? Bora. Aqui uma faz a outra. Mamãe. Oi. Cinco minutos. Cinco minutos. Estamos aqui jantando. O que que é, amor? A senhora foi acordando, né? Se Deus quiser. Graças a Deus viemos dormir. O que acontece, gente? Eu tava assistindo The Chosen com o Zé. Vocês lembram? Nossa senhora. Eu tava assistindo The Chosen com o Zé. Aí... Acabou que eu perdi. Eu me perdi. Em algum momento da série, eu me perdi. E depois eu não consegui me encontrar mais. Então, quando a gente entra pra assistir The Chosen, eu fico perdida. Eu tento entender, mas eu fico perdida. E, bicho... E é isso. Aí fica, tipo, o Zé e minha mãe assistindo, eu perdida. Maressa mais ainda. Bertin não assiste. E, graças a Deus, a gente veio dormir porque eu não tô entendendo nem nada. Eu tô lá, tipo assim, meio que zero à esquerda. Pai do céu, ia cambiar. Gente do céu. Eu tava aqui, deitada, pronta pra o teu mídia de apagar as luzes. Eu tava esquecendo de despedir de vocês. Que? Quem te lembrou? Você. Ainda bem. Mas é isso. Uma boa noite pra vocês. Dormam com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo e sempre. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Beijo. Tchau. 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 Tchau.